Olá, bom dia. Governo Federal vai garantir mais ajuda a micro, pequenas e médias empresas. Novos programas vão facilitar o acesso ao crédito para empreendedores de todo o Brasil. Presidente Jair Bolsonaro estuda ampliar auxílio emergencial até o final do ano. E veja também, INSS começa a fazer hoje prova de vida por biometria facial. Hoje é quinta-feira, 20 de agosto de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Desde o início da pandemia, o governo federal une esforços para garantir a sobrevivência dos pequenos negócios no Brasil. O Pronamp, por exemplo, de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, já concedeu quase 19 bilhões de reais em crédito. E para facilitar mais ainda o acesso ao crédito por empreendedores de todo o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sancionou nessa quarta-feira duas medidas provisórias para ajudar o setor. Uma das medidas provisórias concede linha de crédito especial para pequenas e médias empresas pagarem salários durante a pandemia. Até agora, já foram feitos mais de 4 bilhões e meio de financiamentos, mantendo quase 2 milhões de empregos. A outra desburocratiza o acesso ao crédito pelos empresários e já aprovou 10 bilhões em empréstimos para mais de 12 mil empresas. A medida tem uma novidade, permite que micro, pequenos e médios empresários tomem empréstimos por meio de maquininhas de cartão. Nesses próximos 3, 4 meses, então, vai ter muito crédito para empurrar a economia. O Brasil é o país emergente que mais expandiu o crédito, da mesma forma que foi o país que mais auxiliou os desassistidos e protegeu os vulneráveis. Gastamos 10% do PIB para proteger os vulneráveis. Nós expandimos o potencial de crédito em 1 trilhão. Isso daí nos ajuda realmente, dá mais um grande passo, que nós podemos talvez estar ultimando as últimas medidas do governo para que voltemos à normalidade no Brasil. O governo também prorrogou o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, por mais 3 meses. A prorrogação ocorre após autorização do Congresso na aprovação das medidas provisórias para que a União libere mais 12 bilhões de reais em créditos a esse programa. O PRONAMP tem muitas vantagens e uma das que são mais importantes às empresas é o fato de ser um crédito livre, sem a obrigação de um aval ou uma fiança e com uma taxa de juros muito baixa. Isso significa que as micro e pequenas empresas podem usar esse recurso obtido tanto para fazer investimento quanto para o pagamento de despesas operacionais, pagando um pouquinho mais de 3% de juros ao ano. Só estamos conseguindo sobreviver com a ajuda que o governo federal nos concedeu. E sobre o auxílio emergencial, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a possibilidade de ampliar mais uma vez o benefício. O valor ainda está, ainda não está definido. Dá para chegar no meio termo e nós buscarmos que ele venha a ser prorrogado por mais alguns meses, talvez até o final do ano, de modo que nós consigamos sair dessa situação e fazendo com que os empregos e também os empregos formais, bem como os informais, voltem à normalidade e nós possamos então continuar naquele ritmo ascendente que terminamos e começamos o início deste ano que a economia realmente estava apontando para os melhores do mundo. E o governo brasileiro já desembolsou mais de 500 bilhões de reais para reduzir os efeitos da pandemia. Só o auxílio emergencial consome mais da metade desses recursos, 254 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Economia, a partir do mês que vem, o país começa uma nova trajetória de crescimento com estimativa de arrecadação positiva de 5 bilhões de reais. O governo brasileiro já desembolsou mais de 500 bilhões de reais para o enfrentamento da pandemia. O auxílio emergencial consome a maior parte dos recursos. Outros programas minimizam os efeitos da pandemia no setor produtivo, como o programa de suporte a empregos, o programa de acesso a crédito, programa de apoio a micro e pequenas empresas e programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. O bem, a União garantiu parte do salário dos empregados para que não fossem demitidos. A estabilidade que se deu pela MP faz com que na retomada a gente mantenha aqueles empregos. Para o combate aos efeitos da pandemia, o governo investiu o equivalente a 7,3% do PIB, índice que é quase o dobro da média de gastos estimada para países em desenvolvimento, que é de 4,1% do PIB. Os efeitos da pandemia na economia do país geraram no primeiro trimestre uma queda de 1,5% no PIB. E uma nova retração do índice ainda é esperada pelo mercado financeiro. Mas com as medidas adotadas pelo governo, a expectativa agora é de retomada. É claro que uma queda do PIB de 4,7%, 4,8% ainda é uma queda muito brusca. Mas quando você olha o que as pessoas esperavam e o que está acontecendo, não há dúvidas de que o ministro Paulo Guedes estava certo. O Brasil está surpreendendo o mundo com a velocidade da sua retomada. A previsão do Ministério da Economia é que em setembro e outubro o governo feche as contas com uma arrecadação positiva de 5 bilhões de reais. O Brasil realmente está fazendo frente a essa ajuda emergencial que foi dada. Ela é responsável pelo maior volume de gastos do governo. E a perspectiva é que isso vá sendo de alguma forma contornado com a criação de novos programas sociais que englobam de uma forma a responsabilidade fiscal. E mesmo nesse período de pandemia, o governo federal seguiu com obras e a entrega de casas para famílias de baixa renda. Nos próximos dias deve ser lançado o programa de moradias populares Casa Verde Amarela. Vamos falar sobre esse assunto com a repórter Luciana Colares de Holanda, então? Oi, Lu, bom dia. É isso mesmo, viu, Renata? Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro já foram entregues 600 mil moradias a famílias de baixa renda. E outras 600 mil já estão contratadas, viu? E olha só, mesmo durante a pandemia essas entregas continuaram. Inclusive amanhã, sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro vai estar em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, para fazer entrega de novas habitações, novas entregas de habitações. E para facilitar ainda mais o acesso de quem precisa a essas residências populares, um novo programa deve ser lançado em breve. É o Casa Verde e Amarela. O ministro do Desenvolvimento Regional falou sobre o programa, que deve permitir que mais de um milhão de famílias tenham a casa própria. Vamos fazer uma série de mudanças em relação à questão do acesso da população ao financiamento habitacional. É um estímulo à construção civil que gera emprego, que gera renda e, ao mesmo tempo, combate o déficit habitacional. E o governo está empenhado em manter essa pegada e, de uma forma, inclusive, que nós possamos levar em consideração essa melhoria fiscal que o Brasil vive hoje. E ontem o Senado derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao trecho do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que impedia o aumento para servidores públicos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou a ação que chamou de irresponsável. O texto agora segue para a Câmara, que pode manter o veto. Vamos ouvir o ministro. Isso foi um veto importante que o presidente fez num momento decisivo em que, justamente, esse gasto extraordinário que nós tivemos esse ano, para preservar vidas, para preservar empregos, isso correu o risco de se transformar em aumento de salário. Seria um sinal de irresponsabilidade. A partir de hoje, o INSS começa a fazer a prova de vida por biometria facial. O serviço estará em fase de testes. Nessa primeira etapa, vão participar cerca de 500 mil beneficiários de todo o país. Seu Ideumont tem 76 anos e é aposentado desde 2003. Há dois anos, esqueceu de fazer a prova de vida e teve o pagamento da aposentadoria suspenso. Foi ao banco e regularizou a situação. Tendo a prova de vida, aí todo ano eles estão acompanhando, estão sabendo o que está acontecendo. A prova de vida é obrigatória para os segurados do INSS que recebem o benefício em conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Anualmente, os segurados devem comprovar na agência onde recebem que estão vivos. Por causa da pandemia, o serviço foi suspenso. Por isso, o INSS inicia nesta quinta-feira um projeto da prova de vida por biometria facial, parecido com a selfie. O serviço está em teste. O beneficiário que participar do projeto piloto por biometria já terá validada a prova de vida. A meta do INSS é implantar a nova modalidade para todos os aposentados do país até o final do ano. No aplicativo Meu INSS, ele remeterá ao aplicativo meugov.br, o portal de serviços do governo federal, de forma que ali se realizará a foto e a captura facial para a realização do procedimento. Serão inicialmente cadastradas cerca de 500 mil pessoas que possuem base de dados no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, títulos eleitorais, e também a Carteira Nacional de Habilitação, no DENATRAN. O número de óbitos pela Covid-19 vem diminuindo nas últimas três semanas no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Mas é preciso observar o comportamento da doença nas próximas semanas para ver se essa tendência se confirma. Nós temos dito aqui, semana após semana, coletiva após coletiva, que a gente vai avaliando a Covid-19 no nosso país semanalmente, com avaliação dos dados semanalmente. Desde a semana 22ª, em que essa variação era relativamente muito pouca, mantínhamos como se falávamos, como se estivéssemos num platô. E desde a semana 30ª que esse número vem diminuindo progressivamente. A gente precisa ver o comportamento da doença nas próximas duas, três semanas, para falarmos que efetivamente estamos em uma queda significativa. Mais de 35% da população não tem acesso aos serviços de água e esgoto tratado, segundo o IBGE. O novo marco legal do saneamento, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, vai permitir uma injeção de investimentos privados, ampliando o acesso a esse serviço. Uma audiência pública virtual reuniu governo, parlamentares e sociedade para debater o assunto. Água limpa na torneira e esgoto tratado, condição fundamental para o bem-estar e a saúde, mas que nem sempre chega a todos os lugares do Brasil. Por isso, foi criado o novo marco legal do saneamento público. Com o marco do saneamento, a ideia é atrair investimentos do setor privado para melhorar a prestação dos serviços à população, com segurança jurídica, competitividade e sustentabilidade. A meta do governo federal é garantir a universalização do saneamento até 2033, com 99% da população brasileira, com acesso a água potável, e 90% ao tratamento e a coleta de esgoto. O decreto vai regulamentar as condições para que as empresas interessadas possam atuar no setor, além de estabelecer regras básicas para assegurar que os serviços sejam prestados. Com a melhoria em saneamento básico, a expectativa do governo é reduzir em mais de 1 bilhão e 45 milhões de reais os gastos anuais com saúde. Vamos dar condições para que entes privados ajudem o poder público a enfrentar o desafio da universalização do tratamento de água e esgoto do país. O fato é que, ao longo dos últimos 50 anos, isso feito de forma isolada, apenas 6% é privado, não foi possível de alcançar. Qualquer cidadão pode enviar sugestões. Basta acessar o portal Participa Mais Brasil. As sugestões devem ser enviadas até amanhã. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Ótima quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.